Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, MIUI 12.5 baseada no Android 11 aqui para o Redmi Note 8, a Xiaomi liberou hoje aí a primeira beta para o Redmi Note 8 baseada no Android 11, patch de segurança atualizado para 1 de 11 de 2020. E por aqui galera, temos algumas boas notícias, outras notícias ruins, mas garanto para vocês que as boas são muito maiores do que as ruins. Certo? Então a gente vai fazer aqui um review de tudo que mudou aqui nessa MIUI 12.5 que já é baseada no Android 11, lembrando que aqui é a beta China e é a primeira versão que saiu aí da MIUI 12.5 para o Redmi Note 8 baseada no Android 11. Vamos às mudanças aqui, primeira coisa que vocês já estão reparando aqui, barrinha de navegação de volta, vamos entrar aqui nas configurações, vamos até home screen, vamos aqui em tela inicial e aqui em navegação do sistema, a gente tem a possibilidade de escolher navegar por gestos e com ou sem a barrinha de navegação. Ativando essa opção aqui, a barrinha de navegação ela some, se você desativar, a barrinha de navegação aparece. Aproveitando que a gente já está aqui em tela inicial, vamos até aqui abaixo e aqui já temos também os novos recentes, como eu havia dito para vocês, se esses recursos voltassem, eles voltariam no Android 11, como vocês estão vendo, e aqui já temos os novos recentes, assim também como o novo ícone de privacidade aqui sobre os aplicativos que estão com as prévias desfocadas. Aproveitando que a gente já está aqui no multitarefas, está de volta também as janelas flutuantes aqui no menu de favoritos, quando a gente abre o multitarefas. Então a Xiaomi trouxe tudo de volta, que havia tirado, barrinha de navegação, novas animações, as janelas flutuantes aqui no menu de favoritos no multitarefas, novo ícone de privacidade aqui sobre aplicativos que estão com as prévias desfocadas, então todos esses recursos estão de volta aqui no Android 11, como vocês estão vendo aí, funcionando perfeitamente, certo? Vamos lá, novidades do Android 11. Primeira coisa que a gente tem de novo aqui é na central de notificações, onde agora nós temos as notificações de aplicativos mensageiros separadas das outras notificações e também notificações agrupadas, também separadas das notificações de aplicativos mensageiros e notificações aí de aplicativos do sistema e de terceiros. Outra novidade que chega aqui na central de controle é que agora temos suporte aqui a múltiplos players na central de controle, então se você abrir dois ou três aplicativos aí de música e tal, eles vão ficar aqui agrupados. Quando você terminar de ouvir um, você pode ouvir o outro diretamente aqui da central de notificações. Lembrando também, aproveitando que a gente está falando aqui de múltiplos players, agora também temos volume individual em aplicativos. Deixa eu só colocar para tocar qualquer música aqui, certo? Vou abaixar, como vocês estão vendo aqui, temos volume individual em aplicativos, ou seja, você consegue só abaixar o volume aqui do Spotify e aqui você consegue aumentar o volume de todo o sistema, certo? Para ativar essa opção aqui, a gente vem até configurações, aqui nós vamos em som e vibração e aqui abaixo nós temos essa opção aqui, assistente de som. Aqui a gente pode colocar o volume individual em apps, como vocês estão vendo aqui, e você pode controlar só o volume do aplicativo e o volume total do sistema. Então, novidade do Android 11 que chega aqui para a gente, beleza? Voltando aqui para a central de notificações, a gente também pode segurar aqui em cima da notificação e temos algumas opções, como colocar ela para notificações não importantes, você pode bloquear essa notificação e aqui você pode acessar algumas configurações. A central de controle com o Blanc está de volta, galera. Trouxeram de volta, né? Eles tinham tirado, colocado aquele cinza escroto, mas está de volta aqui. Aqui nas configurações também temos o novo layout lá em sons. Vamos voltar aqui, sons e vibração. E aqui temos o novo layout aqui para escolher alarme e tudo mais, coisa que eu já mostrei para vocês. Aqui em alarme também, aqui em notificações e eventos também temos aqui. Todo o menu aqui remodelado. Então, as novidades que nós temos por aqui são essas. Volume individual em aplicativos, nova central de notificações com notificações agrupadas, barrinha de navegação de volta, novos recentes de volta, janelas flutuantes no menu de favoritos aqui no multitarefas de volta também. Deixa eu só voltar aqui. Também temos o novo ícone de privacidade aqui que é exibido sobre os aplicativos que estão com as prévias desfocadas. Volume individual em apps, acho que eu já falei. E as novidades do Android 11 são essas. Agora vamos para a parte ruim. Não temos aqui o zoom, certo? Dual Paper é quando a gente acessa o multitarefas. E nem quando a gente entra em alguma pasta ou quando sai de algum aplicativo, não temos esse zoom. Coisa que está disponível aí para dispositivos com Android 11. No K20 ali eu tenho. Menu de energia, que é também do Android 11. Não veio, novo. Vamos entrar aqui nas configurações. E aqui nas configurações também não temos aquela área dedicada aí à personalização dos Alpapers e tudo mais. Eu já vou pegar o K20 ali e vou mostrar a vocês o que eu estou falando. Aqui em Home Screen, quando a gente vem aqui em ícones, a gente também não tem a possibilidade de alterar o pacote de ícones. Isso aqui não veio, né? Então veio faltando algumas coisas. Coisas que talvez não façam diferença nenhuma no dia a dia, né? As principais mudanças do Android 11 estão aqui. Aqui também em som e vibração, quando a gente vai em volume individual de apps, tem uma opção aqui que está faltando. Eu vou pegar o K20 ali e vou mostrar para vocês. Então galera, o que eu falei para vocês que estava faltando é esse zoom aqui. Quando a gente acessa o Multitarefas, vocês estão vendo aí que o wallpaper vem se movimentando. Outra coisa que eu falei para vocês que estava faltando é essa área aqui, dedicada à personalização. Isso aqui não veio. Assim também como aqui em Home Screen. Quando a gente vem aqui em ícones, a gente tem a opção aqui de alterar o pacote de ícones. Então isso aqui também não está presente e também uma opção aqui em volume individual de aplicativos. Quando a gente vem aqui em assistente de som, a gente não tem essa opção. Essa opção aqui é para não permitir que o volume seja abaixado quando chegar alguma notificação. Geralmente quando chega alguma notificação, a gente está ouvindo a música, o próprio dispositivo vai e abaixa o volume da música. Então essa opção aqui impede que isso aqui aconteça. Essa opção não está ali para o Redmi Note 8. Então as coisas que vieram faltando são essas. O novo menu de energia que eu falei para vocês é esse aqui para dispositivos com Android 11. Eles não colocaram. Possa ser que coloquem nas próximas atualizações. Mas só para mostrar para vocês mesmo as coisas que estão faltando que são essas. No dia a dia não vai fazer tanta diferença. E eu estava ansioso esperando sair esse Android 11 porque, como eu falei para muitas pessoas, eu iria dar o meu veredito sobre o Redmi Note 8. Sobre a fluidez do sistema, ainda está um pouco engasgado. Eles trouxeram aí as animações de volta, mas em dispositivos com low RAM, eles estão acelerando um pouco as animações. Então é isso galera. Essas são as mudanças boas e ruins. As coisas que estão faltando talvez sejam acrescentadas outrora em outras atualizações. Tamo juntos e até a próxima. Tchau. Tchau.